Feliz aniversário. Parabéns. Parabéns. Parabéns, moço. Parabéns. Parabéns. Bem que é, rapaziada. Rapaziada? Não, isto nem é para rapaziada. Então, bem que é, Dario? Bom, eu tenho andado a adiar este vídeo porque eu sinto-me intimidade ao pé de uma câmera. E eu não sei o que eu quero dizer. Eu tinha tudo estudado, tenho que me aliviar e tenho que dizer aquilo que estou a pensar. Que é para conseguir e vou dizer aquilo que preciso. Tenho andado aqui no computador, tenho andado a pensar o que é que vou dizer neste vídeo. E eu não sei. Tenho andado a chatear um pessoal. A sério, isto tem sido muito difícil. É! Isto tem sido muito difícil. Eu esconder-te isto. Eu esconder os vídeos que as pessoas me mandam porque é como faço login no Facebook, no teu computador, às vezes. E depois tu vais lá, entras no meu Facebook e vejas as pessoas me mandarem os vídeos. Como, por exemplo, o Elfimed que me mandou o vídeo para o Facebook. E foi-me a ribcage para esconder isto de ti. Hoje dia 23 de junho de fazer anos. E o que é que é que é... Quero desejar-te as maiores felicidades. Tens sido o melhor namorado que eu podia ter. Poemas. Isto é a minha letra porque ele escreve-me no computador e manda-me por e-mail, que ainda é mais romântico. Para não se estragarem. Mas eu decido de escrever tudo a papel. Isto é poemas para mim. Ele escreve-me poemas. Ele oferece-me peluche. Se é um olho, mas peluche. Com um coelho, preto e branco, do Petit Nance. Ele oferece-me cremes para as mãos da Natura. Por acaso é bom, vocês podem ir lá comprar. Isto é de baunil. Isto é muito bom. Ele oferece-me óleos para o corpo. Da Natura, também. Isto é de maracujá. Isto cheira bem. Podem ir lá comprar, também. Estou a fazer publicidade à Natura e estou a ficar cheio de... Não, estou a fazer publicidade. É o maravilhoso namorado que eu tenho. Ele oferece-me coisas da best que a PMT no meu cabelo. Ele oferece-me os melhores membros que eu já passei. Bom, então chega-lhe no Meixiços. É quero-te desejar o melhor aniversário de sempre. Quero que tenhas o melhor aniversário de sempre. Independentemente de onde estejas a trabalhar ou não. É quero que as pessoas tenham aqui os parabéns. Toda a gente está aqui a ver este vídeo e tem que dar os parabéns ao moço do Cabreste. O Dário. Se não dera, se é não vir aqui e dás comentários ao 15, eu nunca mal faço vídeos. Vocês não merecem. Mas eu acho que isto não fica por aqui. Eu acho que ainda há por aqui mais umas coisas que eu te quero mostrar. Vê lá. Como é que é, moço? Tudo bem? Olha, eu já disse que este vídeo vai ser sem cortes nem nada. Os vídeos sem cortes ficam mais genuinhos, mais verdadeiros. E se tu vês os meus vídeos, eu não gosto lá muito dessa coisa da edição. Parabéns! Parabéns não só por este dia, pelo teu aniversário, mas também pelo teu percurso aqui no YouTube. Já estás mesmo muito avançado. Já tens muitas subscrições. E deve ser por... Porque em cada um dos teus vídeos, pelo menos é o que eu acho. Tu estás-te a conhecer aqui as tuas subscrições. Eu penso que tu conheces só pelos vídeos. Só tivéssemos juntos uma vez. Tu deves te lembrar nesse momento. Guarda esse momento aqui no meu coração com muito carinho. Desculpa. Sei que agora não tens tido muito tempo a fazer os vídeos. Espero que tenhas muitas ideias. Não és o único. Eu também tenho muitas ideias não só para mim. Espero e para nós. Sim, não me esqueci da colaboração. Por isso, parabéns outra vez. Passei este dia com as tuas que mais gostas. Agradeço a tua namorada, porque foi a alternativa dos dois de todos. E parabéns. MDC. Eu amo você. Ah, engraçado, é um leapfalo. Mas eu acho que ainda falta aqui qualquer coisa. Eu acho que tu não estás muito convencido. Feliz aniversário, moço-te nunca presto. Moço-te nunca presto, moço-te nunca presto. Agora que... Estás vendo que tenho cagado. Não é para desejar o feliz aniversário. Em nome da equipa do Tertulio Acordo, vou refugir. Feliz aniversário, meu. Continua. Continua. E obrigadinho por teres entrado nos nossos vídeos. E... Coiso. Então, feliz aniversário. Vai lá pagar as velas. Parabéns a você. Parabéns a você. Não canto mais, porque senão... Ninguém vê este vídeo. Não. Não. Rá. É o nome da equipa do Tertulio Acordo, vou refugir. É para te dar um feliz aniversário. E continuas a fazer vídeos. Sempre. Todas as semanas. E... Bons e melhores. Bom, felicidades, é? Continua. Ainda não chegam? Olá, moço. Rapaz. Sim. Estás bom? A minha vida é que tu me fazias ondes hoje e coisas assim espetaculares. Deves estar tão feliz, não é? Que estás mais velho. Mas por acaso, há uma grande coincidência, porque hoje de manhã acordei. E lembrei-me. O que é que eu vou vestir hoje? E lembrei-me. Ah, vou vestir a T-shirt mais espetacular que eu tenho no guarda-fato. Por acaso, é essa. E olha que quando eu digo que é T-shirt mais espetacular do meu guarda-fato, eu já estou a dizer a mim, porque eu sou um rapaz que tem T-shirts com somalias gigantes. Em todo caso, é só para te dar os parabéns. Desejar-te coisas muito bonitas e fantásticas. Com muita saúde e... Ah, e não te se esqueças de pedir um desejo quando crudás o bolo. Pede o desejo e quando ganhás o Euro Milhões, lembra-te dos amigos. Tchau. Caraca, ainda mais! Parabéns, moço de um cabra... Cabra... Parabéns, moço! Pá, sério, o moço é uma pessoa... Pá, é uma pessoa que eu não percebo nada do que ela diz. Nada. Zero. Rian. Nada. Ele até parece um gajo porreiro. Mas é assim, é um gajo porreiro que podia-me estar a mandar para a... Da minha tia. E eu... Continuava a achar um gajo porreiro. O que eu ouço basicamente nos vídeos dele é... Como é que é, rapaziada? Maradona, desaura, desaura, desaura... Prontos, é isso. Pá, agora a sério, parabéns para o moço. Contes muitos e essas... Pá, eu nunca sei bem o que é que é de dizer quando as pessoas fazem anos. Mas, pá, o gajo é uma das pessoas que tem feito mais pelo YouTube em Portugal. E, pá, tem boa é de mérito por isso. E eu tenho quase certeza que ele é mesmo um gajo porreiro. Parabéns, moço. Yo! Go, moço! It's a birthday! We gonna party like it's a birthday! We gonna see my party like it's... Mad love, moço de um cabra este. Parabéns, moço, pá. E é que o gajo já faz anos e que és e agora o pessoal... É, pá, muito afixe. Muito afixe. O que eu queria dizer, cima de tudo, é que és um gajo com bué, bué piada. Tu és um gajo que tem imensa piada. O, houve, o nervo tem imen... Ah, pronto, deixe-me ficar para outros parabéns. Pode ser que fique para o nervo. Para o moço? Para o moço. Ei, eu, moço. Ei, eu, moço. Tu tens um... Tu tens um charme, pá. Tu e os teus... É, que mesmo. Tu tens um charme do caraças. Tens um... O, houve. É bonito. O moço é bonito. É mesmo bonito. Mesmo coisa. Até com aquela... Com aquela arinha, isso, da esfergona na cabeça, o gajo tinha piada. Era bonito. Então, pronto. E agora vou fazer uma coisa que eu sempre sonhei, que era... Bem-vindo, moço. Não, não é assim. Ah. Como é que é? Ah, como é que aquilo era? Ah, que bonito. Ah, pregunte ao moço de um cabreste no Facebook. Ah, não é brinca, pá, pessoal. Que... Parabéns aí para o moço. Parabéns, Dário. Espero que estejas a ter um dia muito feliz com as pessoas que mais gostas. Primeira vez que te vi no YouTube foi num sketch que tu tinhas. Não com o moço do cabreste, mas assim, do... A rinha e para quem erra. Que até tinha aquela canção muito engraçada do... Das um tralho. Que até calmos terra. Nem sei o que. E para quem erra. A rinha, não é? Ah, e pá, eu lembro quando vi isso, tinha aí o quê? Doze, treze anos, uma coisa do género. E achei tanta graça ao sketch, que era o encontro de buzz-offs, que eu às duas por três começava a imitar aquilo com o meu irmão e assim. Eu lembro-me quando comecei a fazer o YouTube, assim, uma das coisas que eu queria fazer era, pá, se eu fizesse um sketch tão bom, como o que está aqui, pá, sinto-me tranquilo. Acho que também és uma pessoa de caráter, íntegra, tens as suas próprias ideias e parece-me que as segues. Outra coisa, e talvez a mais importante, é que, sabes, normalmente há aquele estigma que as pessoas têm de que o pessoal que não é de Lisboa ou que não é do Porto é todo campone e todo inculto. Pá, eu acho que tu és um gajo que nota-se, que consegues romper com esse estigma. Tu provas às pessoas que há pessoal culto em todo o lado e pessoal bom em todo o lado e pessoal com potencial para o édito em todo o lado e acho que, por isso, poderás ser uma inspiração para muitos. E também era uma das outras coisas que eu queria falar e, por último, acaba este meu vídeo pequenino, é que acho que és uma pessoa que gosta muito da sua terra. Muitas vezes há aquelas pessoas que, sei lá, de certeza que há putos em Portimão que diziam, é pá, estou aqui no meio do nada, nem sei o quê, gostava muito mais de estar aí numa cidade, ué, cosmopolita, nem sei o quê. Mas eu acho que tu és uma pessoa que é bastante influente na tua comunidade e de certeza que vais ser das pessoas mais influentes de Portimão e talvez de Portugal. E pronto, é tudo isso que eu te queria dizer. Tenha um bom dia de anos e até à próxima. Peace. Beijinhos à Diana e um abraço ao Dario. Bem, e eu já comprei as prendas para o Moço no Cabreste. Fui hoje, fui ao Acu Portimão e fui ver se gastava dinheiro. Mas vou mostrar o que comprei, se quiser que mostre, se isto é uma coisa dele. Comprei coisas, coisas, coisas. Comprei mais, mais coisas. Ok? Pronto, foi isto que eu comprei para ele. Ele se quiser e depois mostre o que é que eu comprei. Como é que se faz aquilo? Como é que se faz? Não consigo. Eu queria inventar uma música para ti, para os parabéns. Eu não sei que quero os parabéns, mas eu queria inventar uma música para ti. Mas eu não consigo, fica só a intenção. Espero que estejas a ter um dia muito feliz. Espero que tenha melhorado um bocadinho até a dia este vídeo. Quero dizer que gosto muito de ti, quero continuar a fazer parte da tua vida. do teu dia-a-dia, quero-te estar presente nos bons momentos, nos bons momentos. Olha, o moço nunca abri este agora, o moço nunca abri este agora, só porque faz anos. Acha que é uma pessoa extremamente espetacular. Aposto que nesta altura já deves estar assim com as lágrimas, assim a cair. Já deves estar emocionado com tantos parabéns, tantas pessoas famosas que te deram os parabéns. E pronto, espero que tenhas um dia de anos espetacular. Espero que vivirtes muito com a tua namorada e que apanhes muitos golfinhos na praia. Música Ai, 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 adiu Parabéns para você Ai, dá-lhe um beijinho na pedaça Só há 22 anos de tristeza Como é que estou a gozar em maço, Dario? Tinha que te retribuir o favor por aquilo que me fizeram no ano passado. Espero que gostes da surpresa, tal como eu gostei. Foste catado. Não, mas a sério, passa um grande dia, Dario. Sabes que és um gajo bué da adorada aqui no YouTube E nós, como adorados que somos para ti, adoramos-te, bué. Do fundo do coração. Passa bem o dia e espero que tenhas gostado da surpresa. Dario! Mas já podes desligar, então. Querias mais? Agora não querias mais nada, não? Não, agora a sério, muitos parabéns, Dario. Muitas felicidades. Gosto muito de ti. E carrega na cruz.